aqui já começa quente né já começa no clássico já né esse jogo aqui eu lembro esse jogo aqui eu lembro a gente foi campeão né foi campeão foi meu primeiro título no jogo em casa foi o meu gol de cabeça né muito feliz de ter de ter feito fica até emocionado de falar porque a gente começa a minha história começou aqui no clássico fazendo um gol de cabeça depois conquistando um título pelo Atlético